Uma pergunta dentro dessa, eu sei que tem algumas lutas, e você pegou o auge do auge do auge, de lendas como o Crocópio, o Fedro, o próprio Minotauro, isso falando de pessoas que não eram da academia, e pegou o auge técnico do Ninja, do Shogun, do Vanderlei, pode escolher uma só, eu sei que é difícil, não vou lá no maior momento que eu sei qual é o melhor momento, que é um título, se eu não me engano, até o título do Vanderlei e o título do Shogun, em que você era um dos head coach da equipe, então é um título seu também. Mas qual o momento que você viu ali de agressividade, por exemplo, alguma luta do Vanderlei, do Shogun, que você, puta que pariu, que você ficou até com dó do cara, teve até uma que você, sem maldade nenhuma, mas vocês ficaram até rindo, né, você e o... você contou essa história uma vez que... Não, que não foi do... essa aí foi do Shogun. Cara, é que chegou uma hora que eu e o Rafael no Corre não falavam mais nada, o bicho tava, meu irmão, tratorizando de uma maneira que eu falei, gente, não rindo da situação, mas caralho, meu irmão, o moleque tava máquina, automático, bicho, porra, era pisão, pênalti, vai por de volta, passa, derruba, porra, e parecia aquele cachorro, quando tu dá um brinquedo e ele fica brincando. Cara, mas a luta que mais marrou, acho que foi a primeira vez que eu fui pro Pride, foi a do Vanderlei contra o Mirko, que não tinha resultado caso no nocautear se eu finalizasse, mas na minha visão o Vanderlei ganhou a luta e o Mirko no áudio. Porra, essa aí foi foda. A primeira luta que eu fiquei no Corne do Vanderlei contra o Sakuraba, aquele bloqueio, dá um cruzado, o Sakuraba cai duro. Essa também me marcou muito. A do Ninja, porra, meu irmão, com o Quinton Jackson. O Quinton Jackson, o cara, era um chato, mas sempre proporcionou lutas boas contra a gente. A luta dele contra o Vanderlei, que o Vanderlei botou ele no varal, pendurado, aquela ali foi marcante. Porra, cara, muita, Shobun com Wolverine, também, cara, muitas lutas ali, cara. Porra, que sempre era uma, a do Vanderlei com o Mark Hunt, gente, porra, o Vanderlei subiu de categoria, foi uma coisa impressionante ali. Ganhou a luta, o Mark Hunt uma hora pulou, deu uma bundada no Vanderlei, meu irmão. Foi a bíblia, cara. É, porra, alucinante, porra. Porra, uma luta que não foi nossa, mas que me marcou muito. Vanderlei contra o Cocope, o Vanderlei, perdão, o Minotauro. Pô, meu irmão, tava tomando um atraso, foi e pegou o Arbilok, meu irmão. E eu, naquela época, tinha muita rivalidade, mas eu, por dentro, fui ao Delirio. Falei, caralho, Jiu-Jitsu. Porra, meu irmão, foi alucinante isso também. Porra, do caralho. Meu irmão, cara, teve muitas lutas bacanas, bro, ali dentro. Pô, Mestre, você falou aí, olha, você falou da luta do Ninja contra o Rampage. Vamos falar, essa também, a vitória pra mim foi do Ninja. Foi, cara, mas é aquela história. Eu costumo falar pros meus atletas, assim, uma coisa que eu já escutei. Não deixe nas mãos dos juízes que eles podem fazer você chorar. Então, você tem que buscar sempre a vitória do começo ao fim, até suar o bongo. Porque, se não, fudeu. O nego vai tirar da tua mão. Isso aí já aconteceu o contrário, mas a maioria das vezes vai ser o... Porra, a última que a gente sofreu isso aí foi do Mial. O Mial quase matou o cara na Rússia e, porra, deram pro cara, meu irmão. É frustrante, você não tem a quem recorrer. Então, mas, meu irmão, vai pra terminar a luta. Porque, se você deixar por ponto, acabou, né? Você falou de uma histórica também, essa do Wanderlei. Se fosse na regra normal do Pride, sem ser uma regra especial... Ele tinha ganho. É, tinha ganho do Crocop, com certeza. Agora, uma luta que você citou, essa luta, sem brincadeira, acho que foi a luta que eu mais vi na minha vida, em replays, assim. Eu vi na época a transmissão, mas depois você vai vendo que é surreal. É surreal a atuação do vencedor e também a valentia do perdedor, que é a luta do Rampage aí nas cordas. Cara, quando ele cai ali desfalecido, enfim, aí o pessoal puxa ele pro centro do ringue, o pessoal cuida dele, o Luiz Méssica, quando ele levanta, cara, aí ele faz questão de cumprimentar um por um da shootbox. E, cara, o olhar... Eu posso estar viajando, mas o olhar que vocês deram pra ele era um olhar, tipo assim, caralho, velho. Pô, você é valente pra caralho. É um negócio de respeito, cara. O olhar de vocês, assim, caralho, velho. Cara, você aguentou umas 17, joelhada na cara, levantado, tá saindo em pé. E ele fazia questão que o pessoal tava pegando ele pelo braço, assim, dele tirar, tipo assim, dele querer a postura, né? Eu quero mostrar pra eles que eu tô... Eu mesmo tô saindo ou andando. É um negócio, assim, é do caralho aquilo, cara. Irmão, a tua... Eu, por exemplo, com todas as caras que eu lutei, vão ser eternos na minha vida. E é a mesma coisa. E se tinha muito mais do que hoje em dia, a questão do respeito. A questão do respeito. Você não via ninguém falar do país do cara, da raça, da religião, da família. E isso eu sinto falta. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri